E aí galera, bem-vindos ao canal A Vida na Matrix, aqui quem fala é o Leo E vamos hoje para mais uma gameplay de Elden Ring, 22ª gameplay, pelo andar da carruagem Eu acho que eu devo fazer umas 200 gameplay aí, se Deus quiser, espero que sim Porque eu queria que esse jogo não tivesse fim, porque realmente é muito bom Vamos ver então, vamos continuar explorando aqui Eu acho que eu quero ir Na verdade, deixa eu ver aqui se eu já consigo Quantos materiais de forja eu tenho Pedra de forja 2 eu tenho 3 Pedra de forja 5 eu tenho 1 Então nem consigo, então Evoluir nenhuma arma agora Vou trocar essas cinzas aqui, meu Vou tirar essas cinzas Ah, o Nobre Feiticeiro Deixa do Nobre Feiticeiro, vai Eu ainda não entendi como que eu uso Ah, entendi agora Ah, tá, entendi Esses espaços de cinzas aqui É um atalho, mas com menu de pausa, né Então eu vou no menu de pausa e uso aqui Ah, tá, entendi Então deixa eu colocar eles aqui, né Eu vou colocar o Vou colocar esse aqui, ó Que eu ainda não tinha colocado E vou colocar Vou colocar o Espírito da Água Viva também Ah, eles já estão ali Show Então, pra continuar essa exploração aqui Os lugares que eu tinha marcado Eu já visitei todos Esse aqui ainda Cárcere perpétuo dos Lamentos Não passei o boss Tomei uma surra e saí Correndo igual uma criança Ó, aqui tá com cara de ser dungeon, hein Vamos ver se é uma dungeon Vamos lá Cadê minha Apple, né Ô, meu, agro? Agro? Qual que é que eu vou agora? Eu vou no 1 Vou no 1 primeiro Realmente não sei como que eu subo ali naquele Nossa, apareceu Ah, sabia Hum, tem uma galera ali Opa Estátua de Marica Ah, eu acho que eu vou derrotar esse cara com A cavalo Tentar, né Eita, nois Olha só Eita Ai, caramba Ô, rapaz Matou meu cavalo e morri, ó Não dá pra subestimar Os inimigos da From Software Se não acontece isso O que aconteceu agora? A morte é certa Dá licença Deixa eu ir logo naquele maluco ali Covarde que fica Só de tocaia, né Vamos ver por onde que eu consigo subir Por dentro Vixe Vixe Grevas de soldados de Godric Torre do retorno Mano, o maluco gasta Ele é forte, hein Bugou Bugou da Silva Junior Bugou da Silva Sauru Um, o maluco gasta Um, nois Oh, ois Toma! Oh caramba! Não! Ah, verdade! E aí, gostou? Valeu, boi! Toma! Toma! Chicotada no ralala! Oh, filho da mãe! Vou descer, vai! Já era! Deixa algum item aí pra mim, mano! O cara não deixou nada! Beleza! Valeu, boi! Subi por aqui logo, pegar logo esse atalho aqui! Será que é um atalho? Acho que não! Talvez sim! É! Vai, moleque! Não! Vamos ver se tem algum item interessante, né? Aqui em cima... Pior que tem! Olha que visão legal! A Tervor menor e a Tervor maior, ó! Muito legal! Vamos ver aqui! Ah, não acredito! Armadilha, meu! Lindo! A Tervor menor e a Tervor maior... A Tervor maior... A Tervor maior... A Tervor maior... Ih, caramba! E agora, hein? Olha que lugar da hora, velho! Lembrou muito Dark Souls, hein? Será que eu desço? Vou pra frente, né? Ah, tem um local de graça aqui, ó! Top! Vamos ver se eu consigo evoluir já... Ou ainda falta muito? Ixi, falta demais! Não falta muito, não! Falta demais! Meu, que game! Nossa, mano! Sério? Sem chance de eu conseguir derrotar esse bicho agora! Nossa! Deixa eu pegar umas cinzas da guerra! Não dá! Caramba! Deixa eu vir aqui pro outro lado... o balzinho o talismã de orvalho abençoado até consigo acho derrotar esse cara aqui em só não sei se vale a pena tentar derrotar ele agora acho que não vale a pena derrotar ele agora não ele é só um inimigo normal e eu tô com um nível muito baixo mas como eu já descobri um local de graça eu acho que eu já consigo viajar já de novo já consigo mesmo só recuperar minhas almas vamos ver aqui que tá falando hora de anel cristino cadê ali acho que já tá já foi legal ter vindo aqui né ter conhecido essa área mas acho que eu vou sair fora bem perto da tervore essa região hein olha a tervore aqui meu o tamanho da tervore caraca que da hora aquele é um dragão eu não vou explorar essa área agora armadilha alavanca ele não puxa bom vou sair fora não tem não tem muito que fazer aqui nesse momento né olha que da hora essa tervore cara olha esse dragão aqui olha que da hora velho nossa mano ainda tem muito jogo pela frente eu acho hein mas não vamos perder tempo não vamos continuar a exploração de limgrave aqui vou voltar aqui pra cabana do mercador assético essa armadilha até que foi mais tranquila do que aquela que me levou pra aquele lugar de pedrilhante sei lá vamos 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 lá um monte de inimigo ah tá era aqui então que bicho feio da bixiga é esse ele dá um é e aí ele avança e talões vai tudo a mãe mira nesse aqui é o filho da mãe ou não e se eu matar seus filhos em oh my oh vai embora cadê o besouro chato então aqui não tinha muita coisa né na real aqui não tinha muita coisa mesmo bom beleza eu acho que já explorei o suficiente aqui a aqui torre do retorno já fui a península aqui na península das lágrimas acho que eu explorei bem acho que não tem mais nenhuma área que eu preciso explorar aqui na península das lágrimas o que eu vou fazer então eu vou explorar aqui um pouco essa região aqui ó do lago aguil mais pra cá ó pra direita e aí ali já fica mais difícil em eu acho que é isso eu ver aqui ou será que eu já vou enfrentar o mar gente já deixa eu dar uma olhada aqui no meu então ó eu vou explorar essa região aqui ainda que eu não tinha explorado muito bem na primeira nas primeiras nas primeiras gameplays né fora que ainda tem o próprio dragão aqui que eu será que eu já consigo enfrentar esse dragão o aguil o aguil vou meter o louco vou lá vou tentar enfrentar o dragão aguil eu ainda nem tentei enfrentá-lo eu sei que ele já chega eita nós ó quem tá aqui você meu amigo de novo você não cansa de morrer não toma toma não mata meu cavalo não toma 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 olha 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 o filho da mãe olha o filho da mãe filho da mãe ele me dá esse ele me engana e aí e aí e aí e aí cabeça de liberlo a gigante tá precisando essa cabeça de libera para fazer curativo né cadê o dragão vão ver e aí vamos ver se esse dragão é tudo isso mesmo que falam que falam olha ele lá ah ele já fica por ali já nossa olha o tanto desses bichos que tem por aqui vou fazer a festa então parece que tem um um túmulo aqui alguma coisa assim ah tem algum item ali interessante o caramba deixa eu trocar aqui para causar mais dano né segurando com as duas mãos causa 50% a mais de dano do que eu entendi né do tutorial e aí ainda tem aquele cara ali vc venerão agora ferrou putz agora eu tenho que fazer um daqueles um desse aqui curar o veneno curar o veneno vamos ver o que tinha aqui folha de artéria sério mesmo uma dourada 3 beleza vamos com uma guia então vamos ver se esse dragão é embastadão mesmo vamos ver se esse dragão é embastadão mesmo e aí e aí e aí e aí Eu vou usar meus ajudantes aqui. E aí, Aguil! Beleza, mestre! Nossa, já matou meus ajudantes de primeira já. Nossa! É, realmente. Eita, nós. Ixi! Ixi! Acho que eu vou bater em retirada, hein, galera? Nossa, filho da mãe, mano. Comemorando, velho. Ah, meu pai. Às vezes... Às vezes precisamos... Adiar um... Um projeto... Pra priorizar outro. Deixa o Aguil pra próxima. Vamos explorar, então. Eu tinha colocado no mapa o Aguil, mas deixa eu sair fora. Bom, agora que eu enfrentei ele pela primeira vez, eu sei que tem um maluquinho aqui que fala do Aguil, né? Tá ele aqui, ó. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Quanta burrice! Passando briga com o Dragão. Perceba o que você quer até o fim. Parece que estou sempre cruzando pra mim de cabeças quentes como você. Enfrente quantos Dragões quiser. Vamos ver. Tá, já esgotou o diálogo. Então... Então eu vou... Vou pra onde agora? Vou pra cá, ó. Quero ver o que é isso aqui. Vou tirar aqui o marcador do Aguil. Não dá pra enfrentar o Aguil agora. O filho da mãe! Ai, vou morrer. Ai! Filho da mãe! De novo ele começou a comemorar, meu. Que coisa chata isso. Olha só, quando sobe no cavalo eles ficam mais rápidos. Sai daqui, traga. Eu quero só pegar esse negócio aqui. Ah! Ah! Ai! Peguei! Peguei! Sai fora! Vários perigos na... Nas terras intermedias. Hum... Ó quem tá aqui. Logo ele. Toma aí, trouxa. Toma! Peguei um pouco de frasco. Peguei um pouco de frasco. Olha, o cara ainda me queimou. Filho da mãe. Peguei mais um frasco. Mano, não faz isso, brother. Não faz isso. Ai, caramba. Ué, por que que você tá correndo? Não seja covarde. Borboleta latente. Isso que é bom. Recuperar os frascos. Vamos ver qual parte eu tô. Legal. Tô aqui na estradinha. A galera tá indo ali só na procissão. Tem que ver qual que tá com... O berrante. É esse aqui. É esse aqui. Tal. Facilei. Olha. Tem um carro ali. Será que eles tão levando um tesouro? Provavelmente. Hum, tem dois cavaleiros guardando. Ah, ele não ataca. E o outro ataca? Ah, ele não ataca. Aê. Beleza. Elmo. Que dano? Sei lá. Não. Ai, caramba. Vai, Igor. Ah. Tá. Ah. 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 Deixa eu ver quanto tempo que já tô de game play. Ok, ainda dá pra explorar um pouco mais. Pedra de Forja 1. Não, não é 1 pra cá. Aí. Beleza. Ó. Será que eu tento derrotar esses trolls aqui? Acho que nem é necessário, né? Mas. Ué, pensei que tinha alguma coisa aqui pra nós. Tem nada, não? Vamos ver se dá pra derrotar os trolls. Opa. Alguém me gritou. Quem que me gritou? Eu parei a caravana. Quem me gritou? Eles tão de boa, não tão atacando. Será que é da carruagem? Você? Você está lá? Não, não. Você está lá? Ninguém me olhe no olho. Eu não sou tão gato, não sou eu? Você pode nos ajudar, Helene? Tô o filho da mãe. Quero ver o que acontece se eu matar esse troll. Ah, ganhei bastante. Eita, nóis! Tchau. 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 ver aqui agora eu explorei já derrotei aquele comboio já achei npc o boc né rona dourada aqui tem um vale tem que atravessar pela ponte olha esse encardescer que louco várias cinzas de guerra tem algumas tem várias térvores menores né é verdade aqui uma estradinha uma seta vamos ver onde vai dar essa estradinha estradinha sempre tem esses comboiozinhos né uma dourada então aqui é uma área nova né praticamente ali tem um local de graça vamos lá nesse local de graça vamos ver qual que é arredores da floresta nebulosa legal aqui ó um mapa aqui ó vou em busca desse mapa para a gente ver o tamanho da área né então aqui a floresta nebulosa nossa caramba ali é um urso e por enquanto não vou aí não vários urso na verdade né e ó runa dourada runa adaga de arremesso e filha da mãe não volta 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 caramba excremento dourado dá licença mano não quero brigar com você agora não só quero ir em busca só quero ir em busca do mapa mano sai de mim velho é sério o cara vai me obrigar a lutar com ele então tá não esqueça que foi você que pediu vai caramba tem vários ao filho da mãe é sério caramba velho vou morrer vou morrer morrer bicho feio filho da mãe bom só vou buscar minhas almas e tentar pegar o mapa porque esses urso aí estão de tiração meu emboscada emboscada braba depois eu venho aqui com mais calma pra matar eles cadê minhas runas cadê minhas runas ali olha o tamanho desse urso cê é doido mapa encontrado então vamos dar uma olhada aí no mapa o novo mapa foi encontrado aí ó ó agora sim arredores da floresta nebulosa agora sim então vamos deixar essa região aí pra próxima game play caraca olha o tamanho desse mapa desse jogo galera cê é doido e tudo isso aqui é limgrave hein ainda tem essas áreas aqui ó pra explorar ó mais um mapa aqui ó pra explorar antes de finalizar eu vou viajar pra esse ponto aqui ó o lago aguil que eu quero saber pra que que serve aquela luneta ali não não vamos deixar pro próximo vídeo mesmo porque se de repente for alguma dungeon eu não vou conseguir explorar agora então é isso aí valeu galera curte aí comenta aí se inscreva compartilha aí com a galera e vamo que vamo Elden Ring no play 5 tamo junto abraço Don't sac completamente um mais sim as